Quando o vento paga o ó Que as vilão a castigar Estremece o tubão da seca Tempestade Tempestade Pai Estou nessa terra Quero encontrar Afim de comer Homens do ar não descem Mulheres do ar não descem Crianças do ar Velhos do ar E aí E aí E aí Há uma água O alvo pela variação extintiva Para não virar carvão Tempestade Tempestade Pai Pai Estou tão sozinho Querendo plantar Afim de colher Homens do ar não descem Homens do ar não descem Mulheres do ar não descem Mulheres do ar não descem Crianças do ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se eu pudesse parar os elementos Se eu pudesse trazer paz Mas eu não posso Não devo Não quero Minha besta Minha besta Minha besta